Como está? Sempre que você tiver alguma dor na região anal, no ânus ou ao redor do ânus, sempre pense que pode ser um abscesso anal. E esse é um caso urgente, um caso que tem que ser resolvido imediatamente. Não deixe de assistir esse vídeo. Uma vez na vida, todas as pessoas têm que ter ouvido falar sobre abscesso anal, porque pode te assustar. Tem risco de vida, se você não resolver. Compartilha com todos os familiares próximos e amigos próximos, que você vai estar dando um grande auxílio para ele, e muitas vezes livrando algo muito pior que pode acontecer na sua vida. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou idealizador do canal do YouTube Planeta Intestino, com mais de 5,5 milhões de inscritos. E antes de começar o vídeo, eu quero fazer um convite. Se por um acaso você gosta dos nossos vídeos, muitas vezes compartilha, e não é inscrito no canal, ou se por acaso você está aqui nos assistindo pela primeira vez, se inscreva. É um prazer ter você conosco. Clique onde diz inscrever-se, é gratuito. Se aparecer um sininho e você clicar, você vai ser avisado. Nós estamos com vídeos inéditos, tipo este. E outro pedido, para não esquecer, faça agora. Clique onde diz um like, dá uma curtida, que isso aqui é importante para o fortalecimento do nosso canal. Planeta Intestino é meu, Planeta Intestino é seu. É um canal que já alcançou os 5 continentes, porque nós trazemos aqui informação de qualidade e com comprovação científica. Pessoal, vamos lá. Absesso anal, o que é isto? Muitos pacientes chegam comigo e dizem assim, doutor, eu estou com uma hemorroida, está me doendo muito, faz 3, 4 dias, que não para uma dor latejante, não passa com remédio nenhum. Eu já fico já me imaginando. Não é hemorroida. Pode ser um abscesso anal. Ou às vezes o paciente chega e diz assim, doutor, eu estou com um furúnculo no ânus. É igual um furúnculo, só que é ao redor do ânus, em algum ponto específico. Eu já fico pensando, é um abscesso anal. E sempre que fala em abscesso anal, pessoal, é uma urgência proctológica. É algo que nós resolvemos, porém, você tem que saber que pode existir esta patologia. E eu digo para vocês, é extremamente frequente. O que é abscesso anal. Eu vou resumir de forma muito simples, para não ficar muito monótono. Mais ou menos, a uns 2,5, 3 centímetros, para dentro do ânus, dentro do canal anal, existem umas glândulas, que todo mundo tem. Você nasce com essas glândulas no canal anal. E junto dessas glândulas, tem umas pequenas buraquinhos, parecem umas pequenas valetinhas, que nós chamamos de criptas. Essas glândulas, elas produzem uma secreção mucoide espessa. É normal, dessas glândulas. Só que, às vezes, é produzido, e essa cripta, esse buraquinho onde entra essa secreção, para depois ser expelido, entope. Por motivos, muitos deles desconhecidos. e ao invés de inflamar e sair pela região anal, vai fazendo um trajeto que sai ao redor do ânus. Pode dar no lado direito, no lado esquerdo, em direção ao períneo, se é homem, fica entre o ânus e a bolsa escrotal, se é mulher, entre o ânus e a parte vaginal, ou para trás, em direção ao cóccix, em direção à parte da coluna. E começa a inflamar, e fica em um local endurecido. Pode acontecer em toda circunferência, 360 graus do ânus. E ali dentro, tem pus. Ou começa, antes do pus, a formar uma secreção muito espessa. E isso aí causa dor. E realmente, parece um furúnculo, uma furunculose. Não é porque eu não tenho tempo de explicar aqui, mas a fisiopatogenia é um pouquinho, um pouquinho diferente. Só que, se o paciente chegar com essa patologia, achando que é hemorróida, e às vezes, na verdade, é um abscesso anal, você, eu vou tocar, e o paciente vai dizer, tá doendo muito aqui. Ou eu vejo que tá com um enduramento, e às vezes, ele não tá aparecendo vermelho pra fora. Nós chamamos médicos de sinais flogísticos. É quando fica com hiperemia, que é avermelhado, inflamado. Às vezes, fica a nádega, inflamado. O lado do abscesso fica todo endurecido. Às vezes, não. Às vezes, é um abscesso um pouco mais profundo. Tem abscesso bem do ladinho do ânus, que nós chamamos de perianais. Tem abscesso nas fósseis escorretais, que são, mais ou menos, uns 3, 4 centímetros do ânus pra direita ou pra esquerda, que pode acumular bastante quantidade de pus. Tem abscessos pélvicos, tem abscessos interiço e interianos. Existem vários tipos. Mas o que conta é o seguinte, se tu tiver com uma dor aguda na região anal, que tá até doendo, passando já 1, 2, 3, 4 dias, procura uma emergência. Você pode dizer, ah, doutor, tinha que ser com colopróctologista? Deveria. Mas nós sabemos que não é tão fácil ter acesso a um coloprócto. Mas vá, pelo menos, numa emergência, que às vezes, um simples pique, uma simples abertura, não tente fazer em casa. Eu tive paciência, meu, eu disse, pegar um alfinete e furar, eu tentei cortar ali com a ponta de uma tesoura. Não faça isso. Porque, na verdade, você pode infectar mais, você pode romper um vaso, você pode romper uma parte do esfínter ali, tanto que até o ideal seria um colopróctologista drenar. Mas se tá quase rompendo, um simples piquezinho, até quando eu oriento cirurgiões que trabalham em emergência, eu digo, faz um pequeno piquezinho. pra você não fazer nenhum tipo de lesão no esfíncter anal. Todo o abscesso tem que ser drenado? Olha, a maioria, mas nem todos. Às vezes, quando o paciente chega com uma dor e eu vou examinar e não tá aparecendo nada, não tá inflamado, não tá abaulado, não tá endurecido, e eu consigo ver que algo do início eu posso, entre aspas, esfriar o processo com antibiótico, com ciprofluxacina, 500 miligramas, eu utilizo dois por dia durante sete dias, e um metronidazol, que eu utilizo três vezes ao dia, de 400 miligramas, por oito dias. Não adianta você querer tentar comprar, porque isso aqui é antibiótico, tem que ter receita, eu te estimulo, pessoal, vá numa emergência. Às vezes você acha que é abscesso e é um trombo hemorroidário. Às vezes você acha que é abscesso e é uma papila anal que saiu pra fora que deu uma encarcerada que pode também causar esse desconforto. Mas abscesso anal, por que tem que ser tratado de uma maneira ou outra? Porque pode causar uma infecção gigantesca ao redor do ânus que nós chamamos de sepse perianal ou sepse perinel, dependendo da localização. E isso aí pode causar uma infecção tão grande que pode levar até o óbito. Por isso que eu sempre digo, falou em abscesso anal, não brinque com ele. É algo sério pra ser sempre solucionado com a maior brevidade possível. Ou até mesmo evoluir pra algo que nós chamamos de gangrena de fournier, que é uma infecção gigantesca, pode pegar a bolsa escrotal, as paredes vaginais, é um absurdo. O estrago que faz essa gangrena de fournier é uma faceite necrotizante que acontece na região perenal. Pessoal, dicas agora aqui. Vamos lá. Algumas dicas aqui de ouro. Começou com uma dor intenso na região do ânus? Até você poder ir na emergência? Começa logo com banho de assento. Digita aqui no YouTube banho de assento. Doutor Fernando Lemos assiste um vídeo. Banho de assento serve pra qualquer tipo de dor na região anal. Se for um abscesso, às vezes faz um banho de assento e ele vem, entre aspas, a furo espontaneamente. Nós chamamos que drenou espontaneamente. Porque se sair o pus pra fora, sair a secreção pra fora, dá um alívio imediato. Mas um banho de assento, muitas vezes, junto com o antibiótico, se não é uma infecção muito grande, tu observa que não tá ainda com um processo inflamatório infeccioso muito avançado, usa antibióticos, banho de assento. É muito importante um banho de assento. Eu quero saber, doutor Fernando Lemos, a causa de abscesso. O que foi que eu fiz? Pessoal, geralmente a causa é idiopática. É uma causa desconhecida. Nós sabemos que pacientes diabéticos, pacientes imunossuprimidos, pacientes que tem, por exemplo, HIV, pacientes que fazem uso de corticoide crônico, que tem alguma doença que diminui a imunidade, pode causar abscesso anal mais comum do que a população em geral. Até 10 vezes mais frequente do que a população em geral. Mas, na verdade, antigamente, imaginasse, cogitava-se que andava muito de bicicleta, de moto, de cavalo, trabalhava um tempo sentado, mas os estudos não chegaram a uma confirmação científica para eu dizer para você, ó, é de ficar muito tempo sentado. Então, ninguém está livre. Então, muita atenção. Dor na região do ânus intensa, pensa, que pode ser um abscesso anal. Eu não posso esquecer de dizer, pessoal, isso aqui é super importante. Nós temos uma página no Instagram que é muito legal. É uma página que eu trago conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. é drdedoutor.fernando underline lemos drdedoutor.fernando underline aquele tracinho baixo lemos. Repetir duas vezes porque, infelizmente, temos muitas, dezenas de páginas fake nós, mas, na verdade, siga e digite exatamente isso que eu falei que você vai ter informação lá de qualidade. Ok? Até um próximo vídeo. Abraço a todos e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.